Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu mais um vídeo recebido portanto estamos aqui com o Zé José Maria Zé Maria acabou de emprestar aqui a sua moto para o Antônio José e remendar a cama do motor dele exatamente ele desmontou a roda tá levando lá para outro mundo outro interior chamado Mundo Novo exatamente que por aqui nessa região não tá tendo momento aí quando for um pneu de uma moto menino se não for um amigo que não empreste a moto é uma dificuldade muito grande no entanto desde a cidade parabéns a gente até imaginou aqui naquela curva do açude né mas é outro assunto né depois a gente tira lá com brincadeira Chaguinha pescador vai dar uma força ali e eu acho tá dando certo bom no entanto deixa eu passar aqui o recado nossa amiga Irene Duque de Caxias no Rio de Janeiro ela mandou 50 reais para você aqui está já faz alguns dias que ela enviou acho mais ou menos 10 dias ou mais deixa eu passar aqui todo o recado dona Irene Duque de Caxias no Rio de Janeiro enviou 200 reais 130 reais para o Patônio você vai ver nos próximos vídeos que a gente vai gravar o vídeo recebido com Patônio atualizações informações enfim você vai ver lá nos vídeos com Patônio 50 reais para o Zé Maria enviou 40 reais para a dona Sandra 40 para o Zé do Poço 40 para seu Valdiná lá dos personagens do Chico Edo entrando lá para o Chico Edo foi repassado 120 reais repassei entregue para os personagens do Chico Edo e aqui com o Chico Museu ficou os 50 do Zé Maria e os 30 para o Patônio portanto totaliza 200 reais toda a sua doação para você 50 reais está certo Zé Maria está certo dona Irene que ela envia recebido viu entrego muito obrigado Deus lhe dê mais muita força muita saúde e tudo de bom para você viu quando ela manda assim ela vê ela fala assim ó Chico Manda a Érica comprar de biscoito de alguma coisa né quer mais é pensando a menina Érica não é isso a menina tá ficando já uma mocinha né é isso mesmo tá certo pois está entregue está registrado muito obrigado nosso amigo Irene muito obrigado a todos todos que ajudem quem não ajuda também não agradece todos com isso exatamente e só temos que agradecer a todos e acompanhe o vídeo que tem mais doações olha só meus amigos que acompanha aqui nossos vídeos iniciando aqui mais um vídeo de recebido e é com a dona Mazé mãe de dez filhos que acabou de chegar do Porto de Saúde para encaminhar um que que era mesmo um exame um exame Dona Mazé sempre esse problema de saúde né sempre falando de problema de saúde de ouvir o meu Deus do céu e nada de melhorar a gente não foi ideia para dizer assim uma doença que enquanto também está doente né vai fazer o que né Seja Mudeu cada exame faz isso como uma doença grande exatamente aí eu na minha o meu meu fonte de Deus que Deus sempre me ajuda é o seu Enoí que manda para mim né é o nosso amigo Enoí que ele mandou que 300 reais de alimento dizer que a cesta diminuiu um pouco acho que era que era para ter aumentado não sei se as coisas barateou tá é mais caro né mas tá né sei mas não ele fala que nem um dia de vez eu tinha ido dormir não aumentar a escola dormindo tudo eu não comprei porque não tem como para eu um dia não deu não deu não são quantos filhos seus estudando são duas na rua e treino no Bom Fim e um ali ó seis certo é tanto mais uma vez estamos aqui porque se o Enoí mandou lhe entregar aqui 300 saia de alimento aqui arroz feijão e farinha e óleo e biscoito e aqui é quase um fardo de arroz que o arroz seu também se acabou né pouco Deus é muito o arroz da roça né acabou e o meu foi aquilo que com essa chuva eu falo de chuva não plantou mas ficou Deus também tá morrendo sei fazer o que né plantar a roça na ceneira chuva achando que o inverno tinha chegado e por esta razão tá começando de novo tudo de novo eu não perdi a fé não mozinha tentando plantar para esse conselho não tem que prender a bunda da gente criar a gente ganha quando o inverno dá a bunda a gente cria o arroz quando o inverno mais não cria o feijão quando o inverno dá ruim não cria nenhum nem o outro sei como é que é entendi portanto a entrega que tá restado seu Enoí muito obrigado também 300 saia de alimento seu Enoí que mora na Inglaterra mandou 300 300 saia de alimento para Dona Mazé guarda esse papel é uma pessoa é o meu anjo que você me protege que Deus me lhe tudo que não for ouvido quando for um dia você precisar desse tem um lado do senhor e muito obrigado e como é que tava aqui de alimento hoje eu tinha que nem o que tinha levou mandei alimento dá para cozinhar e ainda deixa gente fazer o que exatamente pois já mande acender o fogo porque agora tem alimento para fazer aquele almoço você vai ver outro vídeo que a gente vai visitar a roça Dona Mazé e seu bombeiro que seu bombeiro já tá para lá né você vai ver em outro vídeo meus amigos portanto acompanhe o vídeo que tem mais doação e muito obrigado a todos olha só meus amigos você que acompanhou eu gravei um vídeo com a Dona Neta aqui que é a mãe de João da bicicleta esse vídeo tá bastante assistido portanto você assistiu o seu vídeo assisti e aí a nossa amiga Maria Ferreira de Juazeiro do Norte lhe enviou que 30 reais para você comprar alguma coisa que estiver prestando para sua casa sua cozinha que é a mãe do João da bicicleta é isso mesmo Maria Ferreira de Juazeiro do Norte lhe enviou 30 reais aqui tá entregue tá registrado Maria Ferreira de Juazeiro do Norte lhe enviou a sua saúde com o nome da Morte lhe enviou um vídeo de Ferreira, charada a minha tia também, Maria Ferreira. Tem uma tia chamada de Maria Ferreira. Tá certo, dona neta? Tá certo, graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu só tenho que agradecer a dona Maria Ferreira por essa doação que ela me fez de 30 reais. Com certeza. Que Deus, Nossa Senhora, por três a ela e dê muitos anos de vida pra ela. Tá certo. Muito obrigada, dona Maria. Muito obrigada de coração. Pronto. E qualquer hora eu posso estar aqui de volta e acompanha o vídeo que agora eu vou pra casa do João, que a Tonha tá me esperando. Eu disse pra ela esperar aqui. Ela tá lá. E acompanha o vídeo, meus amigos. Ela só falou que vocês iam passar. Sim, sim. Tô indo pra lá agora. Olha só, meus amigos, fazendo aqui a entrega que a dona Ruth Ferreira de Laranjeira. É Ruth Ferreira? É isso mesmo, né? Sim. Vem vir aqui pra nossa amiga Tonhinho. O João tá trabalhando. Como é que vai, Tonhinha? Tudo bem? Tá tudo bem. Você pode pegar aqui, que é bem pesado, viu? É muita coisa. Eu não sei o que que é. Você sabe o que que é? É pra eu me abrir, é? Pode ser. Você fica à vontade. É seu. A dona Ruth Ferreira mandou pra você, que é a madrinha de vocês aqui, viu? Tem ajudado bastante vocês aqui. E a panela de pressão está trabalhando, não é isso? Tá. Sei. Pois é, mas você sabe o que que é por alto aqui? Sei, é roupa. Há roupas, né? É. Ó, então é só pra registrar aqui que você recebeu. Ela mandou pra você, viu? Você achou que eu ia vir, eu só sabe. Eu vim logo hoje, quarta-feira. Tá entregue, tá registrado, viu? Manda aqui um alô pra ela. É, obrigada, dona Ruth. Você tem mandado essas coisas pra mim. Tem ajudado bastante, viu? É, obrigada. E mostrar aqui que seu fogão, ela também que mandou, né? Foi. Fogão de quatro boca, com botijão, e tá trabalhando aqui todo o vapor. Fizeram uma ele lá atrás ali. Sim. E essa janeira que fez com o padre de segunda mão, que tá funcionando, né? Foi ela que ajudou também. Ah, certo. Olha só, gente. A gente vai lá atrás de uma mulher ajeitar. Só não sei se ela é ter gente, né? Manda aí. É para ajudar a gente, né? Sei. Aguardar, né? Sim. Portanto, tá entregue, meus amigos, e acompanha o vídeo que agora eu vou pra outra região. Eita, meus amigos, aqui com a dona Rosa e Janiela. A gente não quer ir até na casa do Queimarada, porque o caminho não tá muito bom e eu preciso voltar daqui. Portanto, a dona Rosa, a figura velha, tá por aqui. Vocês podem... Tá tudo distante, dona Rosa. Pois é, eu tô esperando aqui. O que que é aqui, dona Rosa? Tô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui, o que que é? Aqui é pãozinho. Você queria pãozinho? Quer fazer a dona Rosa feliz? Traga pão e biscoito. E pudim. E pudim. Ah, pudim é bom. Dona Rosa não veio hoje, mas muito em breve, viu? Bom, no entanto, aqui é uma compra no valor de 200 reais. Quem mandou pra você aqui foi a dona, nossa amiga Eni Garcia, de Cachoeiro, Itapé-Mirim, que mandou uma compra no valor de 200 reais. Ela disse que gosta de ver você comendo pão. Você pode comer um pão aí? Fazer o jeito que você vai comer de verdade, né, não? Ah, então você usa como sobremesa, não é isso? Isso. Pronto. Ô, Janiela, ajuda ela a comer esse pão. É por aqui, mano. É a nossa amiga Eni Garcia, de Cachoeiro, de Itapé-Mirim. Olha, Chico Museu. Inclusive, ela mandou no mês passado também, viu? Aquela outra compra de 200 reais. Ah, uma pequena demonstração. É assim, dona Rosa? Mas você nem mastigou mais. Aquela não foi. E estão vindo de onde, assim, o sapato combinando com o vestido? O Chora não beber tá com lá. Vocês estão vindo de onde? Eu tava sentindo uma rir. Ah, mas... Mas o Chora não beber. Tratando de assuntos... É. Sei, de saúde, né? É, que vai levar pra corsobrar. Ah, certo. Vou dar a entrega e tá registrado. Aí a Janiela vai levar na moto. Muito obrigada, nossa amiga. Tô com medo, ó. Deus te lê. Obrigada por você. Dona, você já engoliu o pão? Tô com medo. Porque eu queria que você mesmo desse uma alô pra dona Eni Garcia. Alô, dona como é? Eni. Eni. É, Eni Garcia. Eni Garcia. Muito obrigada. Muito obrigada por acesso que você mandou. Fiquei muito alegre. E por os pãos. Você ficou ou está alegre? Estou alegre por os pãos e acerto. Ah. A Janiela vai fazer um favor e levar na moto, né Janiela? Depois a gente... Oh, meu Deus. Pois é isso aí. Tá entregue, tá registrado. Muito obrigada. Aqui o Chaguinha Pescador. Eu vou conduzir até ali e botar ali na cadeira. Pronto. Aqui o nosso amigo Silvanês, que você vai ver em outros momentos, em outros vídeos. Está aqui em visita aqui à cidade de Esperantina, Piauí, região, diretamente, já em Cospe, Piauí, aqui com a gente. Mas você vai ver em detalhe em outros vídeos. Muito em breve, né? Sim, com certeza. Pronto. Você está vendo aqui os bastidores das entregas dos famosos recebidos, ao qual eu sou uma ponte. E agradeço muito por isso, por tudo. Guarde o papelzinho, viu? E acompanhe o vídeo, que agora a gente vai para outra região. Dona Carmelanche, tudo bom? Como é que vai a senhora? Tudo bem. Gente, acabamos de tomar aqui na sua lanchonete, Carmelanche, açaí, tarrão, delícia. E picolé, né? E agora, enfim, estão fazendo aqui uma quadra de futebol e poderá apimentar aqui as suas vendas, né? Isso, com certeza. Refrigerante, din-din, picolé. Portanto, tá bom demais. A nossa amiga Karina, aqui do Maranhão, lhe enviou aqui 100 reais, que ela ficou pensando no seu filho que é doente, enfim. Mandou aqui 100 reais para você. Nossa amiga Carmelanche, Carina do Maranhão, vem aqui perto. Obrigada, Carina. Deus abençoe sua vida e sua família. É isso aí. Nossa amiga Carina do Maranhão, 100 reais para a nossa amiga Carmelita e agora com o nome empresarial Carmelanche, né? Terminamos de lanchar aqui o Nilton, o Chaguinha Pescador e o Silvanês, aqui está, com a cara de sono, mas muito em breve vai se recuperar, viu? Muito bem, Jesus. Aqui está o papel, muito obrigado. Obrigada, acompanha o vídeo. Agora a gente vai para outra região e acompanha o vídeo. Eita, meus amigos, aqui que é a dona Mazé, que você hoje foi ruim, né, dona Mazé? Mas lembre-se, começou a chover e quando chove, melhora, viu? Está melhorando. É. Porque está bom chover. Olha, Chaguinha, pega o papel e peguei só o dinheiro aqui. Alguém lhe mandou aqui, 50 reais para você comprar remédio, comprar carne, comprar merenda, enfim. Eu reservei o papel estudinho, escolhi, separei e deixei lá o nome da pessoa lá, dona Mazé, 50 reais. Choveu por aqui também? Choveu, graças a Deus. Ah, certo. Está melhor, mas começa a chover. Exato. Por que tão triste hoje? É assim mesmo. Ah, certo. Foi Ana Ribeiro que lhe enviou 50 reais, viu? Nossa amiga Ana Ribeiro lhe enviou 50 reais para você comprar o que estiver prestando para a sua casa. Não, está obrigado. Até mesmo o lanche para as crianças, está certo? O café. O café, com certeza, o açúcar, o pano também, né? Não, também. Pois está certo. Não, está obrigado. De nada. Que eu posso estar aqui em breve, que eu posso estar aqui muito em breve, está certo? Está certo. Muito obrigada mais uma vez. Pronto. E acompanhe o vídeo, meus amigos. Gente, estou aqui com nossa amiga Samara. Tudo bem, Samara? Tudo bem. Samara está levando aqui a vida, né? Está empurrando, não está sendo fácil, né? Não está. Dá mais nesse tempo. Estava muito quente, né? Graças a Deus deu uma chuvinha. Quente, que não pode nem plantar o quintal para produzir alguma coisa aqui. Até que a roça tem, mas para plantar precisamos de água também, né? Para poder amolecer mais um pouco a terra. A roça aqui do lado, né? É, do lado. Ah, certo. Do lado tem para poder plantar. E aí também vem o negócio de doença, né? A saúde. Pois é, você foi interessada em fazer o que foi mesmo? Eu fui com o meu filho. Ele se operou, o Diego. Ah, sim. Era seu filho. É. Aí agora eu estou cuidando da minha saúde. Eu tenho que fazer uma cirurgia retirada dos ovários, né? Sim. Aí eu fui para o médico, o médico que eu trouxe o procedimento. Aí na hora da cirurgia eu não tive condição, por causa da minha pressão muito alta. Ah, sim. Você viu. Aí o médico pediu uns exames para poder fazer com urgência, né? Aí ele me deu para de 15 dias. E hoje mesmo a moça me ligou do hospital, perguntando se ela estava preparada para não poder ir fazer a cirurgia. Sei, sei. Aí eu disse, moça, agora não tem como. O caso dos exames, ele teve um atraso, né? Porque eu não pude fazer, eu não queria que eles me mandaram. Sei, sei. Aí está falando, eu só receber e não poder levar. Ela falou, quando eu estiver com os exames recebidos, ela me levar para a gente se operar novamente. Que é lá em Teresina, né? Não, graças a Deus eu ia ser aqui em Esperantina. Ah, aqui em Esperantina. Entendi. Pois é, pois aqui está R$100, nossa amiga de Intubiara mandou para você, viu? R$100, anônima de Intubiara mandou para você. Essa ajuda aí para você. Isso é, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né? E segundo ela, apesar de ela não nos conhecer pessoalmente, só através de vídeo, que o Senhor possa abençoar ela em lugar com a saúde, tanto ela como a família dela, né? Que é o mais importante, saúde, né? Isso é a saúde, a gente tem saúde, a gente pode conletar qualquer coisa. É verdade, tá certo, eu entendo. É isso aí. É a nossa amiga anônima de Intubiara, São Paulo, R$100. R$100, fica o papelzinho, viu? Tá certo, muito obrigada, viu? Tá certo. Pois muito obrigado, meus amigos, acompanhe o vídeo, tem mais doações. Música 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 Música